Entre o princípio das dores e a grande tribulação Acontece algo e deve acontecer algo Que algo é esse que acontece? Ora, o arrebatamento Isso porque é uma promessa em Apocalipse 3,10 Dizendo que aqueles que guardaram a palavra da perseverança de Jesus Eles serão livrados da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro Ora, o próprio Jesus prometeu E o pior, tem muita gente e muito crente achando que vai ser arrebatado E não vai Por que não vai? Porque a promessa não é para todos os crentes Leia na sua Bíblia, Apocalipse 3,10 Ah, porque a igreja será arrebatada Quem disse? Onde está escrito isso? Leia onde você quiser Em Mateus 24, advertência Estarão dois no campo Um será tomado Deixado o outro Ah, pastor, mas isso aí Está falando do casal lá O marido é crente A mulher é macumbeira Aí é lógico, o crente vai e a mulher macumbeira fica Não É dito Vigiai, pois Pois não sabeis o dia nem a hora Em que vem o vosso Senhor Então primeiro Esse é um servo Porque Jesus é o Senhor dele E terceiro Se faz advertência a ímpio Para que ele fique vigilante quando a vinda de Cristo Não Quando diz Será tomado um e deixado o outro Ele diz Portanto vigie Para que você não seja aquele que vai ficar Porque você não sabe a hora que o teu Senhor Virá Portanto esse que fica É um cristão E por que muitos ficarão? Simples Porque eles pensaram Que a vontade de Deus era uma coisa Enquanto era outra Tem muita gente trabalhando para Jesus Eu estou trabalhando para Jesus E chega naquele dia Ah Senhor Em teu nome eu profetizei Em teu nome eu fiz milagres Em teu nome Jesus dirá Eu não conheço você Como é que você diz que você saiu no meu nome Se eu não te conheço? Ó Não é estranho? Tem muita gente usando o nome de Jesus Mas sem nenhum tipo de compromisso real com ele É dito que aqueles que serão arrebatados São aqueles Apocalipse 3.10 Anote aí Aqueles que guardaram A palavra Da perseverança de Jesus Amém Amém